Viu? É difícil cumprir os horários que você pede pra mim, porque cada cliente seu que eu chego, a pessoa me faz esperar 10 minutos. A senhora que me atendeu aqui falou assim, ah, peraí que eu vou esperar o cartão, vou pegar o cartão, vou procurar o cartão, vou procurar o cartão. A hora que eu chego a pessoa vai procurar o cartão. Viu? Foi o seguinte, vai pro inferno! Nossa, entra aqui, vem. Solta aqui, a gente achou o cartão, ó. Vem. Tudo bem? Tudo bem. É débito, eu acredito. É débito. Tá quente o sol, não? Que calor insuportável, você não acha? A professora não tem assunto. A professora não tem nada pra falar. Porque o sol é quente desse jeito desde Gênesis. Mania que esse povo tem que ficar, é quente o sol, né? Tá chuva, né? Porque desde que Deus criou a terra, no primeiro capítulo de Gênesis, na hora que ele falou, faz essa luz, apareceu esse sol aí, esse sol é desse jeito. Não é novidade nenhuma isso aí. E chove, faz sol, e chove, faz sol, e chove... Não é que eu diga como chovia e fazia sol. Não é que eu diga. Você tá nervoso? E eu vou te falar outra coisa. Não, não tô, não tô, não tô tranquilo. Vou falar outra coisa pra senhora. O tempo que eu tô esperando a senhora nesse sol é procurar o cartão que a senhora enfia, às vezes, na carteira, a senhora enfia na penteadeira, sei lá, onde a senhora enfia essa bosta desse cartão. Eu já fiz três fotossíntese aí fora. Já tô até quase se eu criei a raiz ali. Viu? Vai ficar sem essa merda aqui agora. Vai ter. Tó essa bosta que a gente tá aqui, ó. Dá de cedo. Ah, sem educação. Ai! Tchau, 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 tchau.